Conceda a palavra, conceda a palavra o ministro deputado Honolfo Santagostini, PSD Santa Catarina. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, hoje está havendo uma audiência pública, deputado Pedro Kizai, para se discutir no município de Guaraminí, para se discutir a decisão do governo federal de liberar a importação da banana, afetando a produção nacional, principalmente a estadual. Publicou no dia 21 de março, Secretaria de Defesa Agropecuária do governo federal, liberando a importação das bananas do Equador, que deve trazer prejuízos para os produtores da região. O evento será realizado às 19h na Faculdade Metropolitana de Guaraminí. Em todo o Brasil, a banana gera mais de 2 milhões, de bananas geram mais de 2 milhões de empregos, diretos e indiretos, e pode ser prejudicada com a concorrência estrangeira. Em alguma região do país, é a única atividade econômica que move mercados locais e regionais, sendo o terceiro maior consumidor da fruta do mundo. O Brasil tem na agricultura familiar a maior parte de sua produção. 97% das lavouras são controladas por pais e mães e filhos, sendo a região norte de Santa Catarina responsável por 85% da produção estadual. No município de Garupa, cerca de 4 mil pessoas sobrevivem direta também no cultivo da banana, que é responsável por 35% da economia. Além do perigo da entrada de frutas do Equador, trazendo peste, praga, representa competitividade desigual. Porque o Brasil, para produzir 20 quilos de balanha, custa R$ 11,00. No mesmo peso, 4 custa o Equador. Por isso, nós lançamos aqui o nosso protesto. Solicito, Vossa Excelência, a divulgação nos anais da Casa.